Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos à próxima história? A história de hoje é Abra com Cuidado, um livro mordido. Vamos lá. Era uma vez uma mamãe pata com três lindos patinhos. E um... Espere um minuto. O que é isso aqui? Eu estou tentando ler a história do patinho feio. Mas tem alguma coisa neste livro que não deveria estar aqui. Espere! Para! Onde será que ele foi? Será que ele escapou? Ou será que se escondeu? Você tem coragem de procurar? Mesmo? Então, vire a página bem, mas bem devagar. É um crocodilo! Enorme e assustador! O que ele faz aqui neste livro? Ele pode morder seu dedo ou arranhar o seu nariz. Soube que os crocodilos adoram fazer isso. Fique longe deles, só para prevenir. Cuidado! Lá vem ele! O que você está fazendo? Ele está comendo todas as letras. Ele deve estar com fome. Acho que ele prefere comer as letras O e A. Prr! Senhor! Cucodil! Cucodil! Comer letras! Eita! Não dá para entender nada. Agora, ele está engolindo palavras inteiras e frases. Não pode ter um livro sem palavras. O que vamos ler se não houver nenhuma frase? Temos de fazê-lo parar. Vamos tentar balançar o livro de um lado para o outro. Assim, ó. Como se estivesse ninando um neném. Veja! Ele está ficando com sono. Acho que deu certo. Ah, ele dormiu feito um bebê. Eu já sei. Vamos achar um giz de cera. Se vai comer nossas palavras, senhor crocodilo, então vamos desenhar no senhor. Ele não é mais um crocodilo apavorante. Olha que engraçado que ele ficou. Ah, não! Talvez ainda seja um crocodilo perigoso. Toda essa bagunça o acordou. E ele não parece animado com o tutu. Os crocodilos não dançam balé. Cuidado! Cuidado! Parece que ele se cansou desse livro. Eu acho que ele vai fugir. Lá vai ele. Ai! Bem, quem diria que é tão difícil sair de dentro de um livro? Talvez, se você sacudir o livro, ele caia para fora. Vamos ver se deu certo? Não deu certo. Mas veja, ele descobriu o que fazer. Ele está comendo um pedaço da página. E está quase saindo. Adeus, senhor crocodilo. Eu não tive medo. Vocês tiveram? Aonde será que ele vai parar agora? Ele foi lá para outra história. Será que ele aparece em outro livro fazendo essa bagunça toda? Bom, essa foi a nossa história de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.